Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e essa aula não é uma aula de química, é uma aula para responder algumas perguntas de alguns alunos, tanto presenciais da escola que eu trabalho, quanto alguns alunos aqui do canal. Então, a pergunta é sempre a mesma. Eu estudo, 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 chego na prova, não consigo responder nada, esqueci, confundo as coisas. Como eu faço para melhorar meu método de estudo? Bom, então, para começar, você tem que se organizar. Por exemplo, beber água é muito importante, então você tem que ter uma garrafinha de água ali, sempre do seu lado. Por quê? O que tem a ver água com estudo? Porque você precisa estar hidratado para o seu organismo funcionar bem, né? Então, isso é bastante importante. Outra coisa, caminhar sempre, todos os dias um pouquinho, é muito importante, nem que seja quinze minutinhos. E ficar sentado muito tempo, sempre na mesma posição, também não é legal. Então, você tem que se programar a cada uma hora, dá uma levantadinha, anda, circula, vai, abre janela, olha lá fora, para dar uma circulada aí no teu sangue. Então, isso é bastante importante. Por quê? A caminhada ajuda a reduzir o cortisol, isso acaba diminuindo o estresse, mas aqueles lapsos de memória também são favorecidos com a diminuição do cortisol, porque o cortisol, ele é produzido durante a noite, ele tem as funções dele durante a noite, mas durante o dia, se ele tiver em quantidade muito grande, você vai acabar ficando muito estressado, nervoso e tem um problema da memória. Então, dá uma caminhadinha aí para dar aquela aliviada, tá? Se você for caminhar e tiver um cachorro, melhor ainda, você vai dar aquela aliviada geral. Então, pelo menos uma vez por dia, tá? Quando você levanta de manhã, se você estiver em casa e não for para a escola, arrume a tua cama, organize, dá aquela ajeitada. Por quê? Tem até um livro que chama Arrume Sua Cama e ele fala isso, ele fala assim, ó, se você você, de manhã, consegue ter pelo menos uma tarefa já concluída logo no início do dia, isso já vai te dar um ânimo novo, você vê que você é capaz. Então, organiza ali a tua cama, a tua mesinha de estudos, né? Isso é legal. Define o que é que você vai estudar. Você vai estudar o quê? É química, tá? Então, já planeja, pega um papelzinho e anota, escreve. Vou estudar química, vou estudar reações químicas, por exemplo, tá? E já separa o material, já deixa tudo organizado. Para mim, é o seguinte, quando você começar, você já vai estar com tudo fácil ali, a sua garrafinha d'água, o seu caderno, o seu livro, vai ser mais tranquilo. Quando você levantar, levanta um pouquinho mais de bom humor. Eu sei que adolescente tem um alimento de saco cheio, não quer saber de farra de manhã, mas tenta levantar, assim, mais tranquilo. Cumprimenta as pessoas de manhã. Cumprimenta seus irmãos, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seja lá quem mora com você. Porque a alegria é contagiante, né? As pessoas vão perceber que você está melhor e vão te tratar melhor. Vai ser uma troca de energia mais legal, tá? Outra coisa, começou a estudar, né? A gente tem a mania de só focar no que deu errado. Ai, não consegui fazer e só falar coisa errada. Não! Pensa no que deu certo. Você conseguiu resolver um item daquele exercício? Mesmo que não tenha resolvido o exercício inteiro. Se você conseguiu acertar uma coisinha de nada, comemora, né? E isso já vai te dar um ânimo novo. Puxa, eu não sabia isso, mas agora eu já sei. Então, comemora. Isso vai ser legal, tá? Agora, como que você vai estudar mesmo? Na aula. Então, quando você estiver na aula, é muito importante você anotar o que o professor está falando. Mas tem gente que tem aquela neura de anotar até a hora que o professor respira. Ai, o professor respirou, foi lá e anota, né? Não tem necessidade. Anota as coisas importantes que o professor falou, né? Faça ali um esquema, um desenho, palavras-chave. Se o professor estiver escrevendo na lousa, pelo amor de Deus, pessoa, não vai tirar foto. Não adianta. A foto não resolve nada. Se você tira a foto da lousa linda lá do professor, isso vai se perder no rolo da câmera. Você nunca mais vai achar. Agora, se você anotar no seu caderno, você vai falar, poxa, eu já vi essa palavra em algum momento. E você vai lá no seu caderno e você vai achar. Porque você anotou, ficou gravado em algum momento. Então, anota ali. E aí, chegou em casa, o que você vai fazer? Exercícios. Você tem que praticar o que você viu naquele dia. Não adianta você chegar em casa, ah, eu não entendi direito, eu vou assistir mais vídeo-aula, eu vou ler o livro, a teoria. Não. Chega em casa, pega exercícios. Então, começa a praticar. Quando você tiver ali, por exemplo, reações de dupla troca, se for o primeiro assunto que você vai estudar. Então, antes de começar aqueles exercícios, faz ali uns dois exercícios de um assunto vídeo anterior. Bom, reações químicas de dupla troca. O que que você precisa saber? Você tem que saber escrever fórmula e nome de ácidos, bases e sais. E tem que saber, por exemplo, se a substância é solúvel em água ou não. Se a substância forma um gás. Então, faz uns dois exercícios sobre isso. Você sabe escrever as fórmulas de ácidos e bases? Ok? Você sabe consultar a tabela de solubilidade? Então, faz para garantir que você está ok para começar um assunto novo. Pelo menos, você já vai ter um gancho para começar a resolver os exercícios novos. Aí, como que você faz? Se você errou ali o exercício, você vai ter que voltar lá na teoria, tá? E aí, como que você faz para ter certeza que você está entendendo? Grava um vídeo. Grava um vídeo seu explicando o que é uma reação de dupla troca, como você resolve aquele exercício, como você sabe se a substância que está sendo formada ali é um precipitado ou não, se a substância que está sendo formada é um gás ou não. Então, grava um vídeo. Você não precisa mostrar o vídeo para ninguém. Mas, quando você está explicando ou para alguém, ou você está falando com você mesmo no espelho, ou gravando um vídeo, você consegue perceber o que é que você está errando, o que é que você está acertando, tá? Então, explicar para alguém, ou gravar um vídeo, ou você dar aula para você mesma no espelho é uma boa, tá? Outra coisa interessante é fazer um mapa mental. Organize as suas ideias no mapa mental. O que é um mapa mental? É você linkar, você escreve lá, reações de dupla troca. Quais são as coisas principais que você precisa saber para entender reação de dupla troca? Então, você coloca lá. Você tem que saber equacionar, você tem que saber balancear, você tem que saber escrever as fórmulas dos ácidos, bases, sais, das substâncias que estão sendo formadas ali na reação, tá? Então, é uma maneira ativa de você estudar. Você fazer o mapa mental, você escrever, você falar em voz alta, você ensinar para alguém. Então, você tem que ser mais ativo, tá? Outra coisa, procura sempre qual é a ideia geral do que você está estudando, né? Então, no caso de reações de dupla troca, qual que é a ideia geral? Escrever lá as reações, balancear, saber se forma lá o precipitado ou não. Então, a ideia geral é que é o que vai te dar o link para você conseguir resolver os exercícios, tá? Aí, quando você... Se você fizer esse mapa mental, você fizer esses links, quando você voltar no exercício, você vai ver que é mais fácil resolver o exercício. E se você errar o exercício? Você está lá fazendo, errou o exercício. Melhor ainda, porque aí você vai voltar no livro. Você tem que ter sempre um livro ali de consulta, né? Você vai voltar e procura descobrir o que é que você errou. Você vai conseguir entender melhor ainda. Quando você voltar no exercício, você vai ver que vai ser mais fácil. Então, é você que está correndo atrás do prejuízo. Você está pesquisando por que você errou, por que que você fez assim e era para fazer assado, tá? Então, a teoria dos exercícios tem que estar sempre junto. Não tem outro jeito de você entender determinado assunto se não for praticando. E você vai praticar como? Fazendo exercício, tá? Então, durante a aula ali, por exemplo, o professor está explicando e ele está resolvendo o exercício, faz o exercício com ele. Porque depois, se você não fez o exercício, quando você for fazer sozinho, você vai falar, mas como que o professor fez isso? Então, se você está resolvendo junto com ele, você já pergunta. Você já vai tirar as suas dúvidas ali, na hora que o professor está fazendo. Você tem que ter consistência nos estudos. Não adianta você falar, bom, semana que vem eu tenho provas, na semana eu vou me matar de estudar, vou estudar 10 horas por dia. E aí, chega na outra semana, pronto, morreu, acabou. Não, não adianta. Tem que ter consistência, tá? Você tem que estudar todos os dias um pouquinho, escrevendo o seu caderno de rascunho. Ele tem que ser assim, o mais rabiscado possível, com todas as suas anotações. Mas anotações de coisas que são importantes, né? Então, a consistência é uma coisa muito boa. Não só para você estudar, mas isso vai ser para a vida. Então, quando você começa a mudar hábitos, você vai ver os resultados. Vai ser automático. Então, tenha consistência. Mas não adianta você querer começar fazendo coisas muito complicadas. Ah, eu vou estudar 10 horas por dia. Não, tem que ser aos poucos, tá? Estuda uma hora. Uma hora de química, por exemplo. Mas estude com consistência e com método. Pega lá, seleciona os seus exercícios, tenta fazer sozinho. Errou? Procura saber, vai lá no livro, procura saber o que é que deu errado, que você vai ver que essa mudança de hábito vai gerar resultado. Não tem erro, tá? Então, você tem que planejar. O que você quer? Você quer chegar no final do ano sem nenhuma recuperação? Então, eu preciso estudar um pouquinho por dia cada matéria. Teve a matéria de manhã? À tarde, já estuda um pouquinho. Começa com meia hora daquela matéria, sempre fazendo exercícios. Que você vai ver que não tem erro. Mudou de hábito, você vai ter resultado. Tudo bem? Se você achou que essas dicas valeram a pena, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Talvez possa ajudar mais pessoas, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!